DJ Cabinho do Imbura, esse sim é moral Não me resta nem calor E quando o cigarro apagar vai ter valendo apenas cinzas e o fresco Quando a nossa música tocar, tu ainda vai lembrar do ritmo Quando o mundo me machucar, tu ainda vai querer curar minha dor Tua voz e tua respiração são meus sonhos preferidos, mas Quando eu esquecer de viver teu olhar ainda vai me lembrar quem eu sou Tu ainda vai querer acordar com meu toque e minha voz no ouvido Tua vida ainda vai ter sentido se a nossa for tudo que te sobrou Quando chegar o cansaço, meu abraço ainda vai ser teu abril Mas quando a vida acabar ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir quando eu for teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender quando eu não fizer mais sentido E ficar comigo quando tiver visto piolado de quem eu sou De quem eu sou Tu ainda vai querer acordar com meu toque e minha voz no ouvido Tua vida ainda vai ter sentido se a nossa for tudo que te sobrou Quando chegar o cansaço, meu abraço ainda vai ser teu abril Mas quando a vida acabar ainda vai querer ir pro mesmo lugar onde eu vou Ainda vai sorrir quando eu for teu único motivo Ainda vai ouvir o que eu digo mesmo quando eu só quiser falar de amor Ainda vai tentar me entender quando eu não fizer mais sentido E ficar comigo quando tiver visto piolado de quem eu sou 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 Obrigado.